Logo depois a gente tem os palestrantes do nível dos super-heróis E a quantidade de palestrantes do nível dos super-heróis já aumenta, como você pode perceber Aqui a gente tem palestrantes que tem como carreira ser palestrantes E palestrantes que também tiveram carreiras em suas áreas específicas excepcionais Mas também tem foco como um dos negócios dele, palestra Os caras do nível do legado não tem foco em palestra Os caras do nível dos super-heróis tem foco em palestra Ou eles fizeram a carreira deles, ou são palestrantes profissionais Ou além da carreira, do legado que eles deixaram, eles também dão palestra Ou seja, os dois tem foco em palestra Então o palestrante do nível dos super-heróis tem foco em palestra O nível do legado não tem foco em palestra Mas a diferença entre esses dois é que o cara do nível do legado Ele tem, além de um legado indiscutível, também tem um apoio massivo de mídia As pessoas conhecem esse cara Esse cara, ele é praticamente uma lenda dentro daquela cultura, daquela população Por exemplo, se o Ayrton Senna estivesse vivo hoje Em qual nível você acha que ele estaria? Com certeza, no nível do legado O palestrante do nível do super-herói não alcançou essa notoriedade ainda Mas ele tem um apelo de mídia muito grande É por isso que as empresas procuram muito por esses caras também Tanto quanto pelos palestrantes do nível do legado Você acha que os palestrantes do nível do super-herói Precisa saber quem é o cliente ideal dele? Depende Se ele é um palestrante que vive de palestras Provavelmente ele já sabe Porque se ele chegou aqui e ele vive de palestras Significa que ele é um palestrante estratégico E ele mexeu as peças do tabuleiro Os fatores que estão dentro do controle dele Para conseguir chegar nesse nível Você não chega nesse nível se você não, de uma forma estratégica Se você foca em dar palestras Você não chega aqui caso você não tenha arquitetado a sua trajetória Você não chega aqui caso você não tenha arquiteto a sua trajetória